Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e hoje a gente vai conversar basicamente sobre a teleconferência relacionada ao segundo trimestre de 2024 da ISACETEP, a nossa antiga transmissão paulista TRPL3 e TRPL4. Então vamos conversar sobre alguns pontos importantes. Foi um resultado interessante, mas alguns dados foram adicionados ali que eu vi no release e eu acabei não vendo durante a teleconferência o que você vai aprender hoje aqui com a gente. Vamos começar então? Então, só para deixar aqui registrado, segundo trimestre de 2024, a ISACETEP que está com seus 25 anos, dia 1º do mês 8 de 2024. Fiquem tranquilos, tá? A gente vai ler slide, mas a gente sempre vai um pouco a mais para não ficar naquela mesmice de sempre que a gente vê em outros lugares. Do ponto de vista financeiro, sempre buscando aqui a contabilidade regulatória, como vocês já sabem, que é aquela que reflete melhor esse negócio de transmissão de energia, nós tivemos um aumento ali da receita líquida para mais quase 25%, e isso é sensacional, porém, porém, perceba que aqui na receita líquida XRBSE, que é aquele valor que eles deveriam ter recebido lá no passado e tudo mais, eles não colocaram aqui a variação em porcentagem. Tem um motivo, vocês vão entender depois. E aqui também em relação às controladas em conjunto, nós tivemos ali uma receita de 197,6. E já para deixar claro para todos vocês, a Isacetep tem alguns empreendimentos que ela toma conta sozinha, é 100% dela. Porém, ela tem algumas outras parcerias, algumas linhas, algumas concessões, por exemplo, com a Taesa, em que ela divide 50%. Então, na hora que você pega o consolidado e as controladas em conjunto, aí você vai ter aquela visão toda macro do negócio. Mas qual é o grande ponto aqui para você já ir pensando? Se acaba dividindo a metade da concessão com uma outra empresa, será que aquilo reflete geralmente ou de uma maneira mais fidedigna o que é realmente a Isacetep? Não necessariamente. Então, em alguns momentos a gente vai conversar apenas sobre o resultado consolidado da própria empresa, em alguns momentos a gente vai falar desse controlado em conjunto. Tudo bem? Bom, vamos lá aqui. O EBITDA consolidado, você acabou de ver, a gente falou sobre essa questão, cresceu ali quase 30%, é algo sensacional, e a margem EBITDA voltando ali para os seus 80%. Na verdade, já estava mais ou menos nesse patamar, né? A gente gosta muito e até te provoca a encontrar alguma empresa parecida com a Isacetep, mas não, vamos melhorar essa conversa, essa provocação. Encontre um outro negócio que não tenha nada a ver com transmissão de energia que apresente uma margem EBITDA nesse patamar. É bem difícil, tá? Se você souber, deixa aqui no comentário. O lucro líquido também, pensando na contabilidade regulatória, ele é fundamental porque a gente recebe em função disso, né? A Isacetep, ela paga ali pelo menos 75% do seu lucro líquido regulatório uma vez ao ano, tentando sempre extrair ao máximo da sua vantagem tributária e por isso que ela entrega em JCP. Logo, eu acho muito sensato, nesse caso em específico dessa empresa, quando você for fazer algum tipo de cálculo em relação ao preço máximo a ser pago ou a sua renda passiva dessa empresa, desconta ali os 15%, combinado? Porque isso muda bastante os nossos outros cálculos. De todo modo, subiu ali quase 63%, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E em relação a investimentos também, como já era de se esperar, nós temos aí um pipeline, um projeto ali para os próximos anos de aproximadamente 15 bilhões. Então a gente vai esperar realmente investimentos crescentes daqui para frente, tudo já previamente avisado, sem nenhuma surpresa. Isso aqui vai impactar em uma métrica que lá no final eu falo para vocês. E quando a gente fala aqui sobre reforços e melhorias, eu vejo muito investidor por aí que fica repetindo isso, mas sem entender o que significa para a empresa. Então vamos de maneira bem resumida aqui. Reforços é quando você fala de algo relacionado à ampliação do serviço prestado. Então existe uma concessão, uma subestação, aquelas linhas todas ali, e você quer ampliar o serviço prestado. Você vai fazer um reforço. E a melhoria é quando você vai fazer uma manutenção. Tem que trocar alguns cabos, trocar alguns componentes para que aquilo permaneça, funcionando 100% sem que a empresa seja penalizada, pensando naquela questão de parcela variável. Então aqui você já entendeu que são duas vias importantes para a empresa manter aquilo que ela já tem de rentabilidade, quando a gente olha para a melhoria, e também para reforços quando ela tem uma pretensão de aumentar a rentabilidade daquele investimento. Já que vai ter uma ampliação do serviço, temos uma RAP adicional associada, e aí você aumenta a rentabilidade de toda aquela concessão que vocês sabem ali que dura 30 anos. Então isso aqui é uma estratégia muito bacana para aumentar a rentabilidade do negócio sem competição. Quando a gente olha para a Greenfield, Greenfield basicamente é aquela ideia de você ter aquela grama verdinha, bonitinha, Greenfield, e que você vai fazer uma construção de alguma nova concessão, alguma subestação. Nesse caso nós temos ali sete projetos que estão em construção. Lembra daqueles 15 bilhões que eu falei no slide anterior? Porém, pois é, nós temos aqui 10 bilhões em investimento ainda para serem realizados nesses projetos Greenfield, e obviamente então 5 bilhões eles são aqui em reforços e melhorias, e esses projetos Greenfield eles vão trazer 1 bilhão a mais de RAP. A grande pergunta que fica é se isso vai ser suficiente ou não para compensar o fim da RBSE? Fim não que ela não vai acabar, mas a grande redução que a gente vai ter ali por volta de 2028. Mas calma lá que a gente vai avançar nessa discussão. Quando você olha a receita, e de novo, olhem só, estou falando aqui do consolidado, aqui um grande ponto de atenção para todo investidor da ISACPEP, da TRPL. Lembrem-se, RBSE é um valor que ela já iria receber, aí foi renegociado e hoje ela recebe bem. O que eu acho saudável? Não ignore a RBSE, mas acompanhe o resultado da empresa sem a RBSE. E ponto positivo para eles, porque eles mostram essa receita líquida operacional ex-RBSE, ou seja, ex- está tirando, está desprezando a RBSE, pensando só na sua parte operacional mesmo, seja com as suas licitações, que ela já tem há um tempo, ali oriundas de São Paulo mesmo, e aqueles, todos aqueles outros contratos que ela vem vencendo nos últimos anos, e que a gente pode colocar aí reforços e melhorias. Tudo bem? Quando você compara o segundo T de 23 com o segundo T de 24, aqui é um ponto de atenção. Tivemos um crescimento de apenas 2,6%. pífio, muito pequeno, mas isso é conjuntural. Lembra que a gente tinha mais 7 projetos em andamento do Greenfield, que estão ainda em desenvolvimento? Pois é, isso aí para os próximos trimestres, para os próximos anos, isso tende a aumentar. Simplesmente a gente acabou pegando uma base comparativa, e que isso pontualmente não é muito relevante para a gente. Mas você fala assim, poxa Bruno, então deixa eu olhar para ver se isso está acontecendo no acumulado do ano. E eles também colocaram aqui, o primeiro semestre de 23, comparando com o primeiro semestre de 24. Sim, de fato, esse período aqui, comparativamente, ele não foi tão interessante. A parte operacional, tirando a RBSE, cresceu muito pouco, quase nada. Mas de novo, não considerem isso como algo normal. Isso é realmente algo conjuntural, isso é momentâneo. E aí, lembrem-se, existe a RBSE, e você vai ser remunerado também em função dessa vertente de receita. Então não ignore, e ela cresceu aqui no total, somando a parte operacional e a parte com a RBSE, nós tivemos um total ali de 25% no acumulado semestral. Então está algo muito próximo também com os trimestres, então está tudo certo. Aqui quais foram os destaques? A recomposição do fluxo da RBSE, que a gente estava falando até então, o reajuste que aconteceu no ciclo Tive para 23 e 24, e também aqui a energização, o início das operações de Itaú, Bonas Triângulo Mineiro, e reforços e melhorias, como eu tinha falado para vocês, de 67 projetos. Então é muita coisa. Pode ser pequenininho, pode ser pouco relevante, mas isso aqui é uma fonte de rentabilidade muito bacana do negócio. E já que a gente está falando de rentabilidade, vamos tentar falar um pouquinho sobre eficiência. Tem duas formas aqui que eu queria mostrar para vocês. A primeira delas é que a gente vai pegar a questão de custos e despesas, de maneira geral, falando do famoso do PMSO. Bruno, o que é isso daqui? Então são saídas de dinheiro, a receita a gente acabou de falar agora, então é a entrada. Agora a gente vai falar de saídas. PMSO, pessoal, material, serviços e outros. Você consegue caracterizar boa parte dessas saídas de grana, de recursos, nessa sopinha de letras aqui, bem resumida. E aí vem aquela métrica de eficiência. Então peraí, deixa eu pegar a minha receita operacional do negócio, e vamos supor que tenha ali um valor simbólico de R$100. Com esses custos de despesas de pessoal, material, serviços e outros, quanto que essa empresa está gastando em relação aos R$100? Aí você olha esse indicador que está em laranjinha. No segundo trídeo de R$23, de cada R$100 que entrava de dinheiro da parte operacional, eles deixavam lá, eles gastavam quase R$35 com o PMSO. Já no segundo trídeo de R$24, eles estão gastando quase, um pouquinho mais na verdade, de R$38. Ah, Bruno, subiu um pouquinho, né? É bem pouco, mas subiu. Então isso é relevante. Tem alguns pontos que conseguem explicar isso, estão aumentando as suas concessões, que estão em constituições, elas estão aumentando então a quantidade de funcionários, tem algumas questões de acordo tabalista e por aí vai. Mas esse indicador de eficiência, na realidade, a gente quer o quê? Quanto menor, melhor. Lembra muito o índice de eficiência lá dos bancos, tá? Não é a mesma coisa, mas é algo do ponto de vista conceitual equivalente. E pegando o acumulado semestral também, nós tivemos uma piora desse indicador, chegando ali a 36,5% de cada R$100, que eles recebem de receita operacional, sem RBC, eles gastam R$36,50 mais ou menos. Essa aqui é uma visão que a gente está olhando em relação aos custos, tudo bem? Mas tem uma outra forma de você ver a eficiência do negócio, buscando ali a questão da sua geração de caixa. Vamos falar sobre isso agora. Quando você pega aqui o EBITDA, que a gente sabe, né? É uma métrica que tem muita crítica por aí, eu concordo que ela pode ser um pouco distorcida em alguns negócios e tal, mas ela traz uma noção para a gente de geração de caixa. Como é que você pode fazer essa conta? Para você entender o que é margem EBITDA, você vai pegar o EBITDA da empresa e vai dividir pela receita líquida. Então, vamos lá. De cada R$100 que a empresa recebe de receita líquida, quanto que efetivamente é uma ideia de geração de caixa do negócio. Olhem que no segundo trimestre de 24, nós tivemos um aumento desse indicador e aí nesse caso, cuidado, quanto maior, melhor. O indicador de eficiência que a gente falou em relação ao PMSO, quanto menor, melhor. Não confunda essas coisas. Mas de maneira consolidada aqui que a gente está olhando, a margem EBITDA consolidada, a empresa está aumentando a sua eficiência operacional. Isso é maravilhoso. Gosto bastante. Tivemos mais ou menos o mesmo comportamento no acumulado semestral, mas não confunda nunca mais essas duas métricas aqui, essas duas porcentagens. Quando a gente pensa em lucro líquido, aí você pode também fazer uma outra análise que é a tal da margem líquida. Bruno, o que é isso aqui? Você está falando de muitos indicadores, muitas continhas. Fica tranquilo. Lá no nosso relatório da TRPL, da ISACETEP, a gente aborda cada uma delas com calma. A gente tem um glossário VDA. Todo finalzinho de relatório a gente pega esses termos e coloca lá para você entender de uma maneira bem simples, bem coloquial, mas sem ser negligente, o que cada um deles significa. Quem é assinante do canal Vida de Acionista, você pode ser membro aqui, só clicar nesse botãozinho, seja membro, você tem acesso a lives mensais, a vídeos praticamente diários e também relatórios nos períodos de teleconferências, além de outros conteúdos de pessoas que estão afim de viver de dividendos. Todo mundo é convidado, ok? Mas pensando aqui no lucro líquido, e aqui é um carro-chefe, porque nosso dividendo vem em função disso, na hora que a gente olha aqui, que saímos de 261 do ano passado para 425, a gente fica bem satisfeito. E esse gráfico, por mais esquisito que ele seja, ele é o resumo de tudo que a gente conversou até aqui. A receita líquida não aumentou? Aumentou. Tanto pela questão operacional dos contratos, também com o RBSE. Não foi? Foi. A gente não viu que, infelizmente, nosso indicador de eficiência em relação ao PMSO, custos de despesas, dessa sopinha de letrinha, não piorou? Piorou. Então nós tivemos aqui, olha só, menos 44. Uma variação de aumento desse tipo de custo de despesa de 44. Equivalência patrimonial, eu não vou entrar muito nessa questão nesse momento, mas fiquem tranquilos. O resultado financeiro foi algo super bacana, porque foi menos prejudicial do que o trimestre do ano passado. Então isso é um aumento, uma valorização. Imposto de renda, não tem muito o que a gente ficar falando, não tem jeito, não tem como deixar de pagar o nosso eterno sócio, que é o próprio governo. E outros aqui também, algo bem pequenininho, não muito relevante. De modo que, nós tivemos aí um crescimento de quase 63%. Maravilhoso, sensacional. Agora você olha esse gráfico e já entende muito do que você olha nos outros slides. E a margem líquida, que eu estava até falando no início aqui, basicamente é o lucro líquido dividido pela receita líquida. também é uma forma de você olhar se aquele negócio ele é rentável. Nós tínhamos no ano passado 29,3 de 100 reais que entram na empresa, 29 reais e 30 centavos ficavam de lucro líquido, a última linha. Isso é importante. E agora nós tivemos um valor de 38,3. Então de 100 reais que entram de receita líquida, quase 40 reais ficam ali para a empresa como lucro líquido. Sensacional. Não é bem isso? Vamos continuar? Dívida líquida aqui é um ponto importante. A gente sabe que essa métrica aqui ela vai continuar aumentando. Talvez não em linha reta, mas ela vai crescer ali até algo próximo a quatro vezes. Isso já tem sido avisado pela empresa vários e vários trimestres. Não fique assustado. São ossos do ofício. Ciclo de investimento é assim mesmo. Então eles pegaram ali de 2,39 que é uma dívida líquida dividida pelo EBITDA. Quantos anos a empresa precisa ter de EBITDA de geração de caixa para conseguir pagar sua dívida líquida. Se quiser entender um pouquinho sobre dívida líquida bruta, a diferença entre as duas, também lá na nossa área de membros a gente deixa isso muito bem explicado. Mas de todo modo, ela estava 2,39, então demorava um pouco mais de dois anos e agora subiu para 2,46. Quase dois anos e meio, aproximadamente. Então está piorando, mas é uma piora controlada, já avisada, planejada e até onde eles entendem, adequada. Não está colocando em risco esse negócio. Amortização da dívida. Bom, você tem todas aquelas dívidas para pagar, os seus compromissos, ano após ano. 2024, 25, 26, 27 e 28 e restante. Aqui um dado legal que é importante, eu acho que isso aqui é só uma percepção de boa gestão de estrutura de capital. Se a gente for pegar aqui tudo que eles têm de caixa e equivalentes, pensa dinheiro, tá? De maneira bem geral assim, é o dinheiro que eles têm em caixa. Eles conseguem quitar tudo que eles têm de dívida bruta de 2024, 25, 26 e 27. Ah não, tá? Essa dívida está incomodando. A gente, vamos zerar esse negócio? Vamos. Tum. Eles conseguem pagar à vista no Pix, se eles quiserem. Tá bom? Brincadeiras à parte, mas isso aqui mostra que eles conseguem colocar as dívidas de curto prazo bem baixas. Isso não vai criar nenhum tipo de gargalo em relação ao fluxo do dinheiro que entra e que sai da empresa e jogam todas as grandes dívidas lá pra frente. Isso aí é um problema pro futuro, Bruno, mas depois vai ter que ser pago. Então, tem uma premissa muito famosa no Brasil que é o seguinte, dívida não se paga, se rola. Mais pra frente a gente pode discutir sobre isso, mas não me preocupa esses quase 9 bilhões de reais que eles têm, não. É uma empresa que gera muito caixa, se ela continuar nos trilhos como ela está, isso aí não vai ser algo preocupante, não. Pelo menos, nesse momento, eu não vejo nenhum risco. Indo um pouquinho mais adiante, nós tivemos alguns eventos muito importantes nos últimos três meses, basicamente no último mês. O follow-on, então basicamente a Eletrobras vendeu 93 milhões de ações preferenciais, então TRP-L4, não mexeu em absolutamente nada em termos de governança, de planejamento, de investimento, de gestão da ISACTEP, zero, não se preocupe com isso, eram só preferenciais. A Eletrobras fez isso em função de, bom, pelo menos foi um argumento trazido para o mercado, que ela só queria remanejar todo aquele recurso, pensa aí nesse valor que vai dar. Pega o valor da TRP-L4 e multiplica por 93 milhões. É algo multibilionário. Eles pegaram esse valor e colocaram em outros negócios, eles querem colocar em outras vertentes da própria Eletrobras, para que ela fique cada vez mais focada em negócios, que ela tenha uma posição de controle. Aqui na ISACTEP não tinha controle, porque ela tinha basicamente PN, né? De ON ela só tem 9,73%, é pouco, então ela está se desfazendo. Não sabemos se ela vai fazer um outro follow-on vendendo o restante das preferenciais, isso aí é uma coisa para o futuro, mas existem algumas questões de liquidez, talvez a ISACTEP ela entre para alguns índices, mas isso para a gente enquanto investidor, pelo menos para mim, não muda absolutamente nada, tá? Então esqueçam isso aí. O projeto Piraque avançou bastante em relação às suas licenças, então a gente pode esperar ali um investimento importante, agora que foi praticamente liberado, né? E a RAP adicional ali de 316 milhões para o ciclo do ano que vem. Aliás, para o segundo semestre desse ano, na verdade, que a gente começou agora no dia 1º de julho, que passou agora há pouco, em que a gente vai pegar ali o ciclo 24 e 25. Então é uma RAPzinha que vai ser interessante, vamos esperar aí toda a construção, etc e tal, para que a gente possa colocar essa RAP dentro dos nossos resultados. E a RTP, essa revisão do contrato 059, é um assunto que eu vou ser muito franco com vocês, ardido, complicado, não tão simples, e que eu não acho que nesse momento seja tão relevante para a gente abordar nesse vídeo. Então eu vou deixar isso aí como conteúdo adicional para quem é membro lá do canal, a gente vai fazer um material resumidamente falando sobre isso, mas sendo bem sincero, mesmo que você não seja membro, fique tranquilo, tá? Algumas coisas estão acontecendo, algumas revisões elas são, elas são, de tempos em tempos elas acabam acontecendo mesmo e está tudo certo, mas isso não muda a essência do negócio. Qual que seria o nosso recado final para vocês? Isocetep continua sendo uma excelente empresa que pode compor a sua carteira de renda de dividendos, mas um ponto importante que eu queria trazer, ela em específico você pode fazer aquele ajuste que eu falei lá no início dos proventos e descontar o imposto de renda de 15%, não é preciosismo nesse caso, em outras empresas pode até ser e eu concordo que é mesmo, mas nela você tem uma redução relevante em relação à sua renda passiva. Um outro ponto que é legal a gente discutir aqui é que ela só tem pagado uma vez ao ano, então para quem está começando, sendo bem sincero, eu não sei até que ponto isso vai ser tão bom para você. Se você quer recorrência de pagamento, então você vai esperar algo que pague mais vezes ao longo do ano. No caso da Isocetep, eu não começaria de jeito nenhum uma carteira de renda passiva com TRPL. Se você tem outras empresas que de forma mais macro, mais consolidada de tudo que você investe, te paga várias vezes ao ano, colocar ali uma Isocetep está super adequado, perfeito, mas começar aí, acho que não. Então, nessa estratégia que a gente está pensando em pequenos períodos, a temporalidade, o momento em que você coloca a TRPL na sua carteira, para mim, pesaria se você colocasse no início. Então, fica só com uma pequena sugestão para você pensar no seu custo psicológico. Estou fazendo uma recomendação? Não, não é. Só estou te provocando a pensar um pouquinho mais. E para fechar aqui a nossa discussão, lembrar sempre desse componente financeiro da RBS, eu não gosto de usar esse termo, mas vamos lá, várias e várias aspas. É uma indenização que a Isocetep está recebendo até 2028, por volta desse período, e depois reduz drasticamente. Saiba que a empresa, até lá, nós temos 25, inteiro 26, inteiro 27, inteiro 28, uns bons meses. são quatro anos, praticamente cinco, se a gente for pegar essa metade de 2024, são cinco anos de pagamentos. Então, tem muita coisa até lá. Não fica antecipando muito, vou sair, não sei o que, não me agrada. Se for por esse motivo, espera um pouco mais, pensa, racionaliza, liga para a empresa, tira a dúvida, tenta entender o que está acontecendo. Será que esses projetos que eles estão fazendo de 15 bilhões no total, eles vão, de alguma maneira, tornar essa queda abrupta da nossa receita líquida, vai tornar algo mais calmo, mais suave, ou vai ter um degrau muito importante e vai comprometer demais os dividendos? Fica tranquilo, tem muita coisa, muita água para passar debaixo dessa ponte, tá? Mas, de maneira geral, para mim, continua com excelentes indicadores, excelentes números e vida que segue. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau.